E aí gente, beleza? Esse vídeo aqui é um oferecimento de cartela de ovos Já diria o filósofo, cada ovo comido é um pinto perdido Coma ovos Tô brincando, coma ovos, né? Porque, sei lá, vai matar os pintinhos, né? Ah, mas será, vou comer Então, ó, uma besteira essa introdução Agora, o livro que eu vou indicar É um livro, não é livro de literatura É um livro de curiosidades Como vários outros existem por aí E geralmente você vai encontrar Sendo vendido nas bancas de jornais E por ser um livro, assim, de banca de jornal Eu achei muito caro R$39,90 o livro, tá aqui, número 1 Eu tenho uma birra com esse negócio Porque se colocou o número 1 vai ter que ter o número 2 Mas eu acredito que não terá Ele é organizado por Franco de Rosa Franco de Rosa É um senhor que Tem uma estrada longa aí no ramo da nerdice Mas beleza, é esse aqui, ó Universo Nerd Essencial Heróis Super-heróis Séries, filmes, desenhos, games Os bastidores da criação Dos grandes ícones geek e nerd Eu tô indicando esse livro Porque foi um livro que eu li Então pra não fazer essa... Eu li porque eu queria descansar um pouco De outros tipos de leituras Porque eu tava... Eu tô me recompondo de leituras Pra poder escrever Então eu tava tentando me desligar Foi uma leitura meio termo que eu achei O livro, ele é bem feito Muito bonito, ó Tem uma orelha Uma orelha bonita até do ótimo Aqui E aqui do Batman do Nolan É cheio de ilustrações Spock Toda a página ela é bem feitinha, ó Tem imagem Tem uma introdução Não está escrito Quem escreveu a introdução Achei muito estranho isso E depois é dividido por capítulos Também com imagem E depois começa É simples assim, ó O capítulo começa com uma introdução Do tema Que será Tem uma ficha aqui Sobre alguns exemplos da matéria O nome do escritor E aí sim São vários escritores diferentes Daí tem a matéria Ilustrada Tem bastante coisa escrita Então eles conseguiram Mesclar a quantidade de escrito Com a quantidade de De ilustração Tem uma matéria aqui, ó Sobre Oscar O primeiro super-herói do mundo Que defende-se a tese, né É brasileiro, Oscar Defende-se a tese Que o primeiro super-herói Seria brasileiro E aí que mostra Como eram as histórias dele Que é assim É como se fossem fábulas Só que Do lado Vem a cena O problema Ou Ou a tese Que se defende É que toda cena Era sim Ilustrada Então Considera-se Um quadrinho Mas, né É complicado Porque O quadrinho Tem aquele negócio Do balão, né O próprio quadrinho Contando a história Por isso que tem Essas discussões É que é difícil Falar de um livro De coletâneas Assim De matérias É porque Não tem um tema Assim específico Mas aqui, por exemplo Tem uma coisa que eu gostei bastante Foram coisas bem específicas Que eu não procuraria Saber E caiu na minha cabeça Aqui do mundo nerd Samurais Tem a história dos samurais Muito legal Um dos maiores exemplos De samurais Na cultura nerd Nos mangás Principalmente Nos quadrinhos E Bastante coisa Escrito sobre samurais Depois tem matérias Sobre Star Wars Tem todo um panorama Do começo de Star Wars Dos spin-offs Dos 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 genéricos Dos Do que Do que foi feito Sobre Star Wars Até hoje Power Ranger Esse eu achei interessante Porque não é sempre Que nas revistas nerds Que eu compro Na verdade eu só compro uma Mundo de super heróis Vem falando sobre Power Ranger Talvez agora Vem falando Porque vai ser um filme Mas é exatamente isso Porque Aproveitar o gancho Eu acho E caramba Power Ranger Tem um negócio Que eu não sabia Sai uma série lá fora Uma série Desse Super Super Sentai Acho que é assim Que se fala Sai essa série lá fora Que pode ser Qualquer série De equipes De Super heróis Que formam Uma coisa gigante Para combater Um grande mal Geralmente é essa A ideia E daí Depois Power Ranger Eu acho Que é americano Se não me engano Embora seja Baseado Tudo de lá Se baseia Nessa série Se baseia Nessa série Faz sua versão E daí Power Ranger Faz sucesso Pelo que eu entendi Power Ranger É uma grande cópia De qualquer coisa Que se faz lá fora É como se fosse Ah Vamos fazer Essa temporada Vai ser o que De vez de falar Vamos fazer Uma temporada Original aqui Não Essa temporada Será sobre Qual série Que está fazendo Sucesso Lá de Super Sentai Ah é essa Beleza Vai ser essa É assim Que funciona Tem uma matéria Legalzíssima Sobre Osamo Tezuka Que fez o Astro Boy Se eu não me engano Drácula Drácula O Drácula A princesa E o cavaleiro E tem obras Legais mesmo Daí tem a matéria Legal O Tico Tico Que é uma revista Nacional Que teve Muito tempo atrás E parece que teve Tico Tico Parece que teve Teatro Teve filme Mas você sabe Como que é a Memória no Brasil É uma merda A memória no Brasil Que daí não guardaram As coisas direito Queimou-se tudo Sobrou o que? Sobrou só as propagandas Do teatro As propagandas Do filme Não já se viu Fizeram um filme Do Tico Tico Essa revista Nossa o vento Tá forte aqui E não guardaram Gente Isso é um crime A arte É um crime A cultura Mas tinha lá Saia Essas historinhas Do Tico Tico Na revista É bem legal Que mostra Inclusive o final Fala como foi o final Akira Akira dispensa Apresentações Akira Famosíssima Aí É obrigatório No mundo de mangás Ou quem quer entender Mangás Porque nada É obrigatório Na verdade Bruce Lee Uma coisa muito legal Do Bruce Lee Eu na minha ignorância Eu não imaginei Que o Brandon Lee Fosse filho do Bruce Lee Mesmo tendo um sobrenome parecido Acho que é preconceito meu Porque eu não lembro De traços orientais No Bruce Lee Será que o Bruce Lee Também é Tá bom Nascimento em China Natal Falecimento No Hong Kong Tá bom Mas eu fiquei com essa cara De oriental E no Brandon Lee Eu não lembro De um traço oriental Então nunca Eu achava que era Mera coincidência Os sobrenomes Mas é filho dele E mostra a trajetória Do Bruce Lee Eu fiquei encantado Com essa matéria Do Bruce Lee Filosofia de vida Dele E é uma coisa Que não chega a ser Tacanha Embora seja Meizem Não é Não é Não é Não é Não é Não é tacanha Não é Não é Não é passivo Passivo demais Sabe É uma coisa De respeito Sabe Puts Eu achei muito legal Eu vou querer ler Sobre 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 o Bruce Lee Eu não sei se eu vou querer ver Filme do Bruce Lee Mas Vou querer ler Sobre o Bruce Lee Filosofia de vida dele É E aí O que que acontece Mostra alguns fãs Do Bruce Lee Tem o O O O Van Damme E uma curiosidade interessante Sobre o Jack Chan Eu sempre tive um pezinho Atrás com o Jack Chan Embora acho o Jack Chan Legal Acho legal O Jack Chan Mas eu nunca levei A sério ele Como Um Cara que carrega Artes marciais Esse tipo de coisa Nunca levei a sério Porém o Jack Chan Começou sendo o dublê Do Bruce Lee Eu não sabia E aí o Jack Chan Era fã de Chaplin Era fã de coisas mais Engraçadas O Jack Chan E o Jack Chan Colocou na cabeça dele Assim Eu serei o Bruce Lee Do Da comédia E o Jack Chan Conseguiu Porque ele é bom Tanto na comédia Quanto em artes marciais Porque é muito difícil Fazer aquilo que eles fazem E aí da Jack Chan Que muitas vezes O Bruce Lee Usava o Jack Chan Como dublê O Jack Chan Ele faz as coisas Então Sabe Serviu pra mim Admirar o Bruce Lee E o Jack Chan Daí tem sobre Calvin Haroldo Interessantíssimo Esse negócio Do Calvin Haroldo Ele não deixa fazer Muitas coisas Com a obra dele É legal O criador Do Calvin Haroldo É fantástico É Ó Esse livro É bem moderno Porque aqui já vem falando Da reinvenção Da Hannah Barbera Quem acompanha sabe Aqui eles modificaram tudo Deram um ar bem mais moderno Os traços Ó os Flintstones Como será Não sei se dá pra ver Que doideira né Que doideira É É Todos entraram na linha aqui Todos da Hannah Barbera Entraram nessa modernização Daí fala sobre o Kikers Sobre esse negócio Do herói Normal né Embora Eu acho que o Kikers Tinha uma proposta De herói normal No começo Assim O Watchman Ele traz a proposta Do herói normal Um dos sem poderes O problema é que No Watchman A filosofia é outra Outra Porque chega um momento Que entra o Dr. Manhattan Que é um cara com poder E daí tem toda a filosofia Dos caras que tem poder Num cara que tem poder O Kikers já é um cara Que compra a roupa Pela internet O pano Ele faz a sua roupa É uma coisa bem amadora Bem amadora de verdade Ele apanha Ele vai pro hospital E ele tem que ser um herói Aí ó Beleza Dá pra se identificar Mas depois começa a surgir gente Na mesma onda Mas que é fodão demais Tipo tem super tecnologia E daí Eu acho que fugir um pouco Da proposta De como seriam pessoas normais Tentando ser super herói Mas o Kikers É um ótimo quadrinho Eu gosto bastante Do Kikers E do filme também Mas o quadrinho é parretado Depois tem a história do mangá Aqui tem o Dragon Ball Como chamariz Mas na história do mangá Principalmente se já leu Sobre o Osamu Tezuka E já leu todo o trajetório De samurais aqui Você já cai na história do mangá Afiado já Pra entender bastante coisa Ah, é muito legal A história do mangá Eu não vou falar pra vocês aqui Falo sobre ilustrações Como é o sistema de mangá lá fora É que nem jornal Aqui, né As pessoas leem e jogam fora Você vai na banca Tem um jornal Ou sei lá Num lugar especializado Compra Tem uma porrada de mangá Você lê os capítulos, né Você lê lá o capítulo Pega e joga fora Aí depois Quando cada história Desenhista, artista Alcança uma determinada Quantidade de capítulos Eles fazem a sua coletânea Com um livrinho Que a gente conhece dos mangás Que lá é um pouquinho mais grosso Que é um pouquinho mais fino Mas aqui já está saindo edições De luxo Edições grossas Edições que fazem jus ao mangá Daí sim Sai com essa imagem de arte Você imagina o que? Folhetins em revistas, né Tipo um blog até Que você O blog pode ser um jornal Um folhetim, né Você todo dia Ou toda semana Você coloca lá um capítulo Aí quando atinge Aquela quantidade ideal de capítulos Você junta tudo E lança o seu livro O seu... Sei lá O que quiser Porque é bem mais prático, né Tanto do que o jornal E o site Eu estou dando o site como exemplo Na comparação com o jornal Que é a mesma coisa É meio descartável, né Você vai ficar lá acessando Toda hora assim Então chega um momento Que você quer tudo aquilo Compilado Bonitinho Para você colocar em uma prateleira Ou um PDF Se for o caso Que você baixa aí No seu Kindle Ou sei lá No seu leitor aí De e-books E você vai ler Tudo seguidinho Muito legal isso Matrix A importância de Matrix Superman A história de Superman Não tem do Batman Já vou falando Mas talvez do Batman Eles tenham guardado Para um segundo volume Eu espero que venha Um segundo volume Porque a proposta É muito boa, sabe São várias matérias Que eles pesquisaram Com conteúdo Bastante Tem ilustração Mas tem muita coisa escrita Porque às vezes Ilustração É tapeação Para não ter matéria, né Mas aqui não Aqui tem coisa escrita Ó X-Men Panorama dos X-Men Eu desconhecia Eu só sabia Das metáforas Com Malcolm X E Luther King Mas eu desconhecia As semelhanças Da bomba de Hiroshima E eu achei muito interessante Essa construção do X-Men Com todas essas influências E o X-Men É um dos que eu mais gosto Realmente The Titans Jovens Titãs Aqui é um panorama Dos Jovens Titãs Muito legal mesmo Depois videogames Zumbis Guerra Civil Aproveitando o gancho Da Guerra Civil, né Fala um panorama Cavernas do Dragão Já estou cansado De ler sobre Cavernas do Dragão Em livros de curiosidade Foi uma coisa Que todo mundo Criou na cabeça O final Que talvez seria E que não é Tem um final sim Que os roteiristas Já vazaram Já falaram Ó É esse o final Que seria Se tivesse Tecido Nossa Que frase ridícula É esse o final Que seria Se tivesse tecido Feia essa frase, né Mas tem um negócio Aí de que um é filho do outro Tipo O que eu sou o seu pai Aí é tipo Eu sou o seu filho Negócio parecido lá Negócio de volta Não volta Não tem esse negócio De limbo De inferno Não tem isso Mas é muito bom Pra você saber, né Putz Eu gostei bastante Sabe Eu fui lendo Cada dia de manhã Eu li umas 3, 4 matérias Passa rápido É muito diversificado É realmente Sobre o mundo nerd Agora Cabe uma crítica Deixa eu ver o tempo Aqui Eu sou bom pra falar E o tempo tá acabando, né Mas ó Cabe uma crítica A esse livro Não teve revisão Assim Esse livro É incrível 100% incrível Em conteúdo Agora Não teve revisão Não mesmo Em determinados momentos Eu li a matéria E eu fiquei abismado Com a quantidade de erros E principalmente Quando chega em Star Wars Os erros começam gritantes Tem aqueles erros De comer letra No meio da palavra Beleza Mas o negócio De estar escrito errado Às vezes também E eu li isso aqui Eu fiquei Caramba, gente Não pode isso Por quê? São jovens, né A maioria, né Hoje em dia Todo mundo vai ler Isso aqui Adulto Faz porque Nós queremos saber, né Queremos estar informados Sobre o mundo nerd Que não é uma exclusividade De crianças e adolescentes É da cultura É do mundo, né São as coisas que nos acompanham No nosso crescimento Ou na nossa fase adulta Que a gente pode se identificar É Tem quadrinhos para adultos Para crianças As séries para adultos Para crianças Tudo, né Mas chegou Mas exatamente por isso Para alcançar todas as idades Eu falei Caramba, esse cara é a mão De uma criança Que gosta dessa cultura nerd E que não está familiarizado Com a palavra Para escrever Que no Brasil é muito A pessoa vai Aprender errado Vai escrever errado Com isso aqui Eu achei um crime A língua portuguesa E eu sempre relevo Quando eu leio Um livro ou outro Eu me deparo com um erro Eu falo Ah, beleza, vai Faço pra lá Porque eu não quero ser chato Também O que importa é a história, né Mas quando o negócio É gritante Eu falo Opa, peraí Isso se causa Uma maneira Que pode influenciar Inconscientemente A pessoa que está lendo Se a pessoa for escrever Não sei Estudar na escola É complicado isso Mas o livro é incrível Eu recomendo O universo essencial De super heróis No nerd aqui Banzai Banzai Mas é muito bom Essa compilação Eu adorei Falou Banzai Banzai Banzai